Consequentemente, passar a formar parte e pertencer à grande família leonística. Por sermos membros de uma organização idealista, temos os nossos propósitos dos Lions Clubs, o que para sua tomada de conhecimento, será lido pela companheira Liu. Propósitos dos Lions Clubs Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviços a serem chamados de Lions Clubs Coordenar as atividades e padronizar a administração de Lions Clubs Criar e fomentar o espírito de compreensão entre os povos da terra Incentivar os princípios de bom governo e boa cidadania Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade Unir os clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão mútua Promover um fórum para a livre discussão de todos os assuntos de interesse público Excetuando-se, entretanto, o partidarismo político e o sectarismo religioso Que não serão debatidos pelos associados no clube Incentivar as pessoas bem-intencionadas a servir as suas comunidades Sem benefício financeiro, estimular a eficiência e promover elevados padrões éticos No comércio, na indústria, nas profissões, nos serviços públicos e nos empreendimentos particulares Muito obrigado companheira Liu Na continuação, vamos ouvir o Código de Ética do Leão Que será reclamado pelo companheiro Eliel Código de Ética do Leão Demonstrar fé nos méritos da minha profissão Esforçando-me para conseguir honrosa reputação Mercedas da excelência dos meus serviços Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro Que equitativa e justamente mereça Recusando, porém, aqueles que passam a carretar Diminuição da minha dignidade Devido a vantagem injusta ou ação duvidosa Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos Não é necessário destruir os dos outros Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo Decidir contra mim, mesmo em caso de dúvida quanto ao direito e à ética de meus atos Perante meus próximos Praticar a amizade como um fim e não como um meio Sustentar a verdadeira amizade Não é resultado de favores mutuamente prestados Dado que não requer retribuição Pois recebe benefício como o mesmo espírito desinteressado com quem os dá Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade Meu estado e meu país Sendo-lhes constantemente leal em pensamento Palavras e obras Dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos Ajudar o próximo Consolando o aflito Fortalecendo o débil E socorrendo o necessitado Ser cometido na crítica E generoso no elogio Construir e não destruir Confщее contigo Muito bom Obrigado Jovem